Parada do amor de Deus Qualquer coisa me bota no caredal 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 Joga pra tombar É um roseira no pinte, bebê Jontei minha vida na carreira bem boa A obra é fonte do meu pé Deu uma maravilhação Deu uma maravilhação Deu uma maravilhação Deu uma maravilhação Sem risada Fim com o futebol de um sujo Deu um sujo Deu um sujo Sujo da obra É obra É obra Fazendo tudo É obra 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 Qualquer coisa me bota no caredal Até se aqueenta Tentam muito bem Enquanto mama senta Fala Pagar meu dão Qualquer coisa me bota no caredal Depois pra lá me tocar, não adianta fugir Aquele que se mistura com o seu bater de frente, o perigo a cair Chaca bota um bar, não tem Nossa coisa bota um bar, não tem Daí, daí Nossa coisa bota no caredão 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 Tchau, tchau.